Olá, muito bom dia para você que vai acompanhar a partir de agora os 6 horas notícias aqui na tela da sua TV em tempo. Muita coisa boa para mostrar para você hoje. Olha, fim de semana, marcado aí, é claro, por muitas festividades no interior do estado. É claro que a gente está falando aí de Parintins, três noites de festival. E olha só, além de Parintins, a gente também vai falar sobre assuntos importantes que aconteceram durante o fim de semana e, claro, trazendo as ocorrências policiais. Não sai daí, vou mostrar agora para você o que a gente preparou no programa de hoje. Dá só uma conferida. A adolescente é espancado até a morte após um desentendimento por causa de drogas na zona norte de Manaus. No centro da cidade, mulher mata o próprio marido com um golpe certeiro de faca, segundo ela, por legítima defesa. Fim de semana marcado por acidentes de trânsito, vários capotamentos e acidentes graves. Em um deles, um homem morreu na hora, depois de cair da moto e bater em uma barra de ferro. E aumentando o número de mortes por afogamento, uma mulher de 26 anos morreu na Ponta Negra. De acordo com a amiga dela, ela tinha bebido e não sabia nadar. Vamos também saber como foram os três dias de apresentação dos bois garantido e caprichoso. Quem será que vai ganhar o festival? Você já tem sua aposta? Acompanhe aqui no 6 Horas Notícias. E tem mais, boas iniciativas como a criação de uma bicicleta de madeira, uma sessão de cinema especial para crianças autistas e a procissão de São Pedro. Olha isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora, no 6 Horas Notícias, que está só começando. Muito bom dia para você. Começa a partir de agora o 6 Horas Notícias. E olha só, já quero trazer a participação de você aí de casa, que está acompanhando a partir de agora o 6 Horas Notícias. Olha, manda a sua foto através do nosso WhatsApp. E aí você manda o seu nome e também manda o bairro que daqui a pouquinho, nas passagens de bloco, a gente vai mostrar aqui na telinha da TV em Tempo. O nosso WhatsApp é esse que aparece aí no seu vídeo. Manda que daqui a pouco eu quero saber o que você está fazendo. Se está indo para o trabalho, se está retornando aí de Parintins, se acompanhou os festivais aí com garantido e caprichoso, ou se está de plantão trabalhando aqui junto comigo. Mas olha só, falando em garantido e caprichoso, a gente agora já vai ao vivo falar com o Alex Costa, que acompanhou aí todas essas informações lá na Ilha Tupinambarana, desde sexta-feira acompanhando todo o Festival Folclórico de Parintins. E olha, já tem gente retornando para Manaus, porque a vida continua, tem gente que tem que trabalhar e é isso que ele vai trazer agora para a gente. Vamos lá para a Ilha Tupinambarana. Bom dia para você, Alex. Oi, Juliano. Bom dia para você. A gente está mostrando para você, nesse exato momento, imagens do Rio Amazonas, nascer do sol, tudo muito lindo aqui. E é lógico, o embarque, né? As pessoas acessando agora esse canal do Porto, todo mundo ainda às pressas, né? Os barcos principais já saíram por volta das 2 horas da madrugada, 3 horas da manhã. Ao longo da madrugada, assim que termina o festival, o pessoal já corre aqui para o Porto, que é para pegar a embarcação e não chegar muito tarde em Manaus. Mas ainda tem gente que fica por último, né? Que acaba entrando nas embarcações agora pela manhãzinha, rumo não somente a Manaus, mas também a outros municípios aqui da região norte. Santarém, na direção do Pará, também é uma outra cidade que se movimenta bastante, onde há muita movimentação de passageiros, né? Que utilizam essas embarcações e que vêm curtir o festival aqui em Parintins. Nós acompanhamos de perto esse festival, foi muito divertido, viu, Juliano? Foi algo, assim, fantástico de se ver. A movimentação de pessoas, né? E o carinho com que essas pessoas brincam os bois bombazes garantido e caprichoso. Nós preparamos um material especial para vocês aí de casa, mostrando um resumão exatamente de como foi a programação dos bois garantido e caprichoso aqui na Ilha Encantada, na Terra da Magia. Eu quero convidar, com todo o carinho, com todo o prazer, você aí de casa a assistir essa matéria. Põe no ar para a gente ver. A magia dos bombazes invadiu Parintins. Foi garantido, chegou ao bombódromo, nas garras de uma garça gigante. As alegorias ganharam vida. Deram um show de folclore. Caprichoso, não economizou nos detalhes. As cores da floresta preencheram cenários que fazem parte da imaginação dos amazonenses. A descida do boia-azul foi magistral. Várias tribos, raças e culturas que fazem parte da história do Amazonas foram representadas em danças no meio da arena. No sábado e no domingo, a exuberância das alegorias encantou a multidão de torcedores vermelhos. E levantou o astral dos apaixonados pelo boia-azul. Caprichoso fez um grito pela preservação da Amazônia. No enredo estava a ancestralidade dos povos indígenas, com músicas entoadas em Tupi-Guarani. A interação da bela sinhazinha com o boi-bombá azul foi narrada ao som dos versos do Amo do Boi. A sintonia entre alegoria, toada e execução das coreografias foi de encher os olhos. Em garantido, o povo dos pés rachados fez um clamor pela alegria do mundo. O tema junino, com detalhes nordestinos, exaltou a raiz do povo sofrido, que veio para a Amazônia em busca de uma nova vida. Com toadas alegres, a batucada parecia reger os passos da rainha do folclore. A rainha do São João! Olhando a apresentação lá do bombódromo, tudo parece bonito, perfeitamente ajustado, como se fosse uma grande orquestra tocando. Mas aqui do lado de fora, é que o bicho pega, o corre-corre é grande, tudo precisa ficar perfeitamente equilibrado. E isso só funciona graças à ajuda dos castau-herés, que são esses profissionais que carregam as alegorias para dentro do bombódromo. Transportar as imensas alegorias requer atenção redobrada. Não é à toa que seu Ricardo não para de mexer os braços. Aqui é sangue puro, cara. Aqui é raça, senão a gente não consegue fazer isso. É o orgulho de ser ferrachado, ferraché, galera vermelha e branca! Do lado azul, os paixés guiam as estruturas colossais rumo à arena. Artistas, dançarinos e coreógrafos parecem participar de uma verdadeira maratona entre corredores estreitos e tumultuados. O maior som do mundo é aqui! Pode vir, eu admito! Um espetáculo mágico em que o sorriso de itens e brincantes marcou a apresentação folclórica do início até o fim. Que legal, né? Que rica a nossa cultura. Agora eu quero voltar de novo a falar com o Alex, porque eu quero saber se ele vai ficar lá para apuração e quando é que você retorna para Manaus, Alex. É, Juliano, a volta da nossa equipe está confirmada para quarta-feira. Só Deus sabe se a gente vai voltar mesmo. Pode ser que a gente entre nesse barco agora? Bora, Larry! Vamos entrar nesse barco? Agora tem que pegar a fila. Olha o tamanho da fila. Se a gente voltar hoje, talvez a gente tenha que enfrentar essa fila aqui. Agora, se vai ter vaga na embarcação, Juliano, não garanto não, viu? Porque é muita gente querendo voltar. Havia, inclusive, pessoas aqui nas mediações do porto dizendo que perderam a lancha, que não conseguiram pegar a lancha que eles tinham reservado em função da quantidade de pessoas realmente que procurou a saída de Paritins na manhã desta segunda-feira. E lógico que se você não chega cedo, você perde porque o barqueiro não gosta de esperar, não. Quer realmente celeridade para chegar o quanto antes em Manaus. Mas a gente vai acompanhar aqui essa saída. Vamos, inclusive, preparar mais matérias para vocês aí de casa. E eu trago depois mais informações no boletim, no agora, sobre a apuração que deve acontecer hoje a partir das três horas da tarde e também sobre a festa da vitória que acontece à noite. Será garantido? Será caprichoso? Olha, no meu ponto de vista, vai ser um dos dois. Eu não posso entregar o jogo. Juliano, eu volto com você com muita alegria, desejando uma ótima manhã e uma excelente semana para você e para os nossos telespectadores. Volto com você. Obrigado, Alex Costa. Bom trabalho para você. E o Alex vai continuar lá em Paritins, como ele falou, acompanhando aí a apuração que vai ser daqui a pouco, às três horas da tarde, lá na Ilha Tupinambarana. Você já vê aí ao vivo as imagens da movimentação de retorno. Muita gente já voltando para Manaus, já retornando para o trabalho. Muita gente já lá na orla desse momento, lá de Paritins. E o Alex vai trazer daqui a pouquinho os detalhes durante a nossa programação, tudo sobre a Ilha Tupinambarana. Olha, a gente muda agora um pouquinho de assunto, porque a gente agora vai com as ocorrências policiais, porque o fim de semana também foi marcado aí pelas ocorrências. Olha só, um adolescente foi espancado até a morte, pelos próprios colegas, após um desentendimento. Sabe por quê? Por causa de drogas. E olha só, quem vai trazer essas informações para a gente aqui é a Bárbara Mitoso. É isso mesmo, segundo a polícia, Alexandre Figueira da Silva foi assassinado na madrugada de domingo por três homens ainda não identificados. O crime aconteceu entre as ruas Antônio Leão e Abigar Bastos, próximo ao Terminal 4, na zona norte de Manaus. O jovem e os três supostos amigos estariam juntos, quando em um determinado momento acabaram se desentendendo e os três apedrejaram e desferiram golpes de faca em Alexandre, que morreu no local. A polícia acredita que a motivação do crime tenha sido o uso de drogas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Volto com você no estúdio. Obrigado, Bárbara Mitoso. Imagina só você tirar a vida do seu amigo por causa de droga, né? E olha, um jovem foi preso com mais de mil comprimidos de êxtase. De acordo com a polícia, a droga avaliada era em 80 mil reais, veio do Paraná e seria distribuída, sabe aonde? Em flutuantes da orla aqui de Manaus. João Lucas Lopes, de 21 anos, foi preso no fim da tarde de ontem na casa dele no São Raimundo, zona oeste de Manaus. Com o suspeito, a polícia encontrou mais de mil comprimidos de êxtase que teriam sido enviados por correio do estado do Paraná. Segundo informações da polícia, as investigações iniciaram há mais ou menos 30 dias depois de algumas denúncias anônimas. Todo esse material seria para abastecer algumas festas como raves e flutuantes aqui da capital. Os comprimidos estão avaliados em 80 mil reais. A gente tem inúmeras apreensões que são feitas no correio aqui, aqui no departamento, que são tombados procedimentos por aqui. Existe um trabalho muito sério em relação a isso, né? Mas a gente sabe que sempre há exceções, eles conseguem de alguma forma abular a fiscalização. Mas aí as equipes atuando sempre em conjunto, a Receita Federal, com apoio do Cão Odin, o DENAR, que na repressão do narcotráfico, a gente tem alcançado excelentes resultados. João Lucas foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e vai passar por uma audiência de custódia. E ainda falando em apreensão de drogas, a polícia apreendeu 200 quilos de drogas lá em Manacapuru, no interior do estado. Durante a ação, três homens foram presos. Ebenezer Lima Guimarães, de 32 anos, e Manuel Rodrigues Tenório, júnior, de 29, foram presos neste fim de semana no bairro Lagoa Azul, no município de Manacapuru. Já Mauro Sérgio Monteiro, de 44, foi preso horas depois na orla do município. Segundo o delegado, era ele quem fazia a logística do transporte da droga. Essa droga é oriunda de um ato de pirataria, o famoso arrocho, como chama. Essas pessoas são traficantes, mas se envolveram em atos de pirataria para tomar droga de outros traficantes. Segundo informações da polícia, os 200 quilos de drogas pertenciam a Manuel Rodrigues, que já vinha sendo investigado pelo DENARC há aproximadamente 40 dias. Todo esse material apreendido está avaliado em 800 mil reais. Manuel Rodrigues confessou o crime. Foi ele quem levou os policiais até um ramal, no quilômetro 17 da estrada de Novo Ayrão, onde as drogas estavam escondidas. O trio foi indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e a associação para o tráfico. Os três passarão por audiência de custódia segunda-feira. E olha, a gente agora vai falar de um caso de uma adolescente que acabou morrendo aí durante o fim de semana, junto com o namorado atual dela. O criminoso, na verdade, chegou a ter uma crise de ciúmes aí e acabou tirando a vida da ex-namorada que estava com o atual namorado. Esse caso aí teve grande repercussão nessa semana. E aí passou, na verdade, nesse sábado agora, a gente esteve acompanhando essa situação, a adolescente acabou morrendo no hospital. Quem vai trazer as informações para a gente aqui é a Bárbara Mitoso. A adolescente de 15 anos que estava internada no hospital e pronto-socorro Platão Araújo desde a última quinta-feira, após ser golpeada com testa dadas pelo ex-namorado, morreu neste sábado. O crime aconteceu na comunidade Bela Vista, no bairro Puraco Equara, na zona leste de Manaus. Na ocasião, Lucas Figueiredo, de 24 anos, invadiu a residência da vítima e desferiu golpes de testado nela e no então namorado, Wellington de Araújo, de 19 anos. Uma terceira pessoa, uma amiga que estava na residência, tentou impedir a ação, mas também ficou gravemente ferida. Wellington morreu no local e Romênia da Silva, de 32 anos, permanece internada na unidade hospitalar. Volto com você no estúdio. Obrigado, Bárbara Mitoso. Tudo por ciúme, né? O ex-namorado invadiu a casa aí para fazer esse crime bárbaro que acabou chocando aqui a nossa cidade. E olha, em Presidente Figueiredo, uma outra mulher foi morta. A gente agora vai voltar aqui, agora falar ao vivo com a Meixa Piama, que vai trazer essas informações e outras informações sobre as ocorrências policiais. Meixa Piama, bom dia para você. Pois é, Juliano, muito bom dia para você. Bom dia a todos que estão acompanhando o Seis Horas Notícias. É isso mesmo. Olha, Fernanda Soares Martins, o corpo dela foi encontrado ali no ramal 139 da BR-174, bem próximo ao município de Presidente Figueiredo. Segundo informações de algumas testemunhas, eles ainda chegaram a ouvir seis disparos de arma de fogo e, em seguida, viram duas motocicletas passando em alta velocidade, mas eles não conseguiram identificar essas pessoas. Segundo a polícia, pelo estado do corpo da Fernanda, ela teria sido morta na noite de sábado. E lá no bairro do Novo Israel, na zona norte de Manaus, o corpo de uma adolescente de 15 anos foi encontrado em uma área de mata, ali do bairro da zona norte da capital. Segundo informações da polícia, o corpo dela não apresentava nenhum tipo de ferimento. Foi apenas encontrado duas alianças em cima dos seios dessa jovem. Segundo testemunhas, ela seria lá da zona sul da capital. O corpo dela foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e a polícia já está investigando esse caso. E lá no município de Quari, um menor de idade, identificado como Roxinho, foi assassinado pelo próprio amigo. Um amigo desse a gente não precisa nem de inimigo, né, Juliano? Segundo informações de algumas testemunhas, quem teria assassinado o Roxinho seria um outro menor de idade, tudo para culpar um desafeto dele, que já teria tentado também matar essa vítima em uma outra ocasião. Duas pessoas foram presas lá no município, suspeitas de estarem envolvidas nesse crime. Juliano, essas foram as ocorrências policiais desta segunda-feira. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Meixa Piama. Bom trabalho para você. Daqui a pouco a gente volta a falar com a May. Mais um caso aí em que um amigo acabou matando o outro. E olha, no centro da cidade, uma mulher também matou agora o próprio marido. De acordo com ela, foi por legítima defesa. As informações que traz é Bárbara Mitoso. É isso mesmo. O crime aconteceu na madrugada de domingo, aqui na Balsa Amarela, no porto de Manaus, no centro da cidade. Raílza Rezes faqueou o marido na coxa. Ela alegou à polícia que fez isso em legítima defesa porque ele havia agredido. Sebastião Gomes, de 40 anos, ainda tentou caminhar e pedir ajuda, mas não resistiu ao ferimento e morreu no local. Raílza foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia especializada em homicídios e sequestros. Volto com você no estúdio. Obrigado, Bárbara Mitoso. A Bárbara Mitoso estava no nosso plantão agora no fim de semana. E olha só, um homem foi encontrado morto em um hip-rap. Isso foi na colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus. Ele foi assassinado quando saiu da penitenciária. Era por volta de seis horas da manhã quando os moradores encontraram o corpo de Jânio Castro Soares, de 22 anos. A vítima estava de bruços, jogada dentro deste garapé no Beco da Fé com a Rua Natal. O homem apresentava mais de 20 marcas de facadas pelo corpo e um corte profundo na garganta. Segundo informações de algumas testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, Jânio teria saído na última terça-feira de um presídio, onde ele estaria cumprindo pena pelo crime de roubo. Para a polícia, ele apenas foi jogado aqui nessa área do hip-rap, no bairro Colônia Santo Antônio, no qual ele teria sido degolado. A motivação seria um acerto de contas. Além de responder por roubo e tráfico, o jovem já tinha seis passagens por crimes que cometeu quando era menor de idade. Familiares da vítima não quiseram gravar entrevista. Policiais da 18ª se constiveram no local e isolaram a área. Olha, não sai daí não que eu vou para um breve intervalo comercial. Na sequência, a gente vai trazer aí mais informações, mais ocorrências policiais agora do fim de semana. Não sai não que o 6 Horas Notícias volta já já.